As luzes no céu do Líbano lembram fogos de artifício no Natal ou Ano Novo. Mas o espetáculo é de morte e destruição no Oriente Médio. Muita tristeza, a gente evita até de ver. As cenas são muito chocantes, a gente vê aquela destruição, aquelas famílias saindo das casas. É muito triste, muito triste. Calil nasceu no Líbano e veio criança para Goiás. A família tem um comércio na 24 de outubro, no bairro de Campinas, há quase 70 anos. Saíde é sobrinho dele. Dois filhos do Saíde estão em Beirute. Se continuar desse jeito, vai haver muita escassez, escassez de alimento. A gente já pode ver que nos hospitais, os hospitais estão lotados. O que já está tendo, né, escassez de alimento, alimentos. As pessoas na rua, sem teto, sem onde morar, sem onde dormir. Agora mesmo, a gente já está se preparando para o bombardeio, porque a gente vai ser bombardeado em alguns minutos, em algumas horas. A gente tem certeza que a gente vai ser bombardeado, como todas as noites. Eles gravaram estas imagens agora à noite dos primeiros ataques à capital. Estima-se que vivam no Brasil mais de 10 milhões de libaneses ou descendentes. Quase o dobro da população do próprio Líbano, que é de 6 milhões de habitantes. E cerca de 350 mil moram aqui em Goiás. A maioria chegou a partir da década de 1950. O governo federal disponibilizou dois aviões para repatriar brasileiros que queiram sair do Líbano. A fila já tem 20 mil pessoas. Os filhos do Said estão no fim da fila. Os primeiros a serem expatriados ou patriados com o Brasil, repatriados, são os trabalhadores, os turistas que não têm residência, gestantes, pessoas com dificuldade de mobilidade. Esses são as prioridades. Minha filha está numa fila de espera e está aguardando pacientemente. Apesar do perigo, nem todos querem deixar o país. É muito injusto você querer que a sua família saia do seu próprio país, saia da sua própria casa, saia do seu lugar para ir para outro que não te pertence. Então não, eu não gostaria de trazer a minha família para cá. Eu quero que eles continuem onde é o lugar deles. Eu queria muito estar com eles, não trazer eles para o Brasil. O meu marido também é árabe, libanês. Toda a família deles está no Líbano, está no Líbano também, onde atualmente também eles estão vivendo dias terríveis. Mesmo com os ataques cada vez mais frequentes, os libaneses goianos ainda acreditam numa saída pacífica para o conflito no Oriente. Acredito que a diplomacia vai vencer, vai vencer e vai achar um jeito de que a paz seja implementada na região. A gente só tem mesmo que pedir que isso termine, que pare com isso. Que a gente possa voltar a ser como era antes. Esse país lindo que todo mundo visita. É um país lindo.